E aí, gente? E aí, meus amigos do Arminos e Dante? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei pra mim de aniversário. Eu fiz aniversário dia 25 de dezembro. Os livros que eu ganhei. Guardei essas caixas aqui, só que, gente, os livros estão muito pesados, eu tô com muita preguiça de colocar de volta aqui. Então vamos fingir que eu tirei da caixa junto com vocês, porque o plástico do livro mesmo eu não tirei, pra poder ter aquele momento de leitor junto com vocês. Esse vai ser o primeiro book haul que eu faço no meu canal. E como que funciona esse tal de vídeo de book haul pra você que nunca assistiu? Basicamente é mostrando os livros que eu comprei, que eu ganhei de um determinado mês, ou de uns meses aí, ou de dias, semanas, sei lá. Eu vou conversar com vocês sobre como estão minhas leituras no momento, como que eu tô no momento. Eu sinto falta de ter um vídeo mais próximo com vocês. Então eu vou tentar trazer esse vídeo todo mês, né, conforme eu vou comprando livros. O primeiro livro, eu já abri ele, eu peço desculpas, mas é que eu realmente tinha que ter aberto ele. É o Persuasão, da Jenny Austin. Quero começar a ler livros clássicos. Decidi começar pela Jenny Austin, porque eu vi que o pessoal gosta bastante da escrita dela, e é romance também, né, assim, romance de época. Então, eu acho que vai me interessar bastante. A capa dele é assim, parte de trás. Eu não sei se fala lombar ou lombada. Eu acho que é lombada. Eu vou pesquisar, peraí. Acabei de descobrir que o nome disso daqui, ó, é lombada. E o corte dele é assim, ó, ele é azul, coisa mais linda. A diagramação desse livro, ela é muito boa, as folhas são amareladas, tem fitinha, então eu gostei bastante. O problema é que eu fui começar a ler esse livro e eu não consegui absorver bastante o conteúdo. Eu não sei se é por causa da escrita, né, que, querendo ou não, é um pouquinho, assim, diferente. Esse livro aqui foi a minha tia que me deu, tá? Ela me deu dois livros, ela me deu esse Persuasão, e eu vou mostrar o outro que ela me deu agora. Como Sobreviver à Realeza, vou abrir juntinho com vocês, acho que vou precisar de um chilete. Como Sobreviver à Realeza, eu vi vários vídeos do pessoal falando que esse livro é bem interessante, que é bem legal, aquele livro pra tirar da ressaca literária. Então, eu comprei justamente, ganhei no caso, né, porque minha tia tinha me perguntado pra minha mãe, aí eu falei pra minha mãe qual que eu queria, então eu escolhi esse justamente pra sair de ressaca literária, sabe? Às vezes a gente precisa de livros assim, sabe? Então eu quero meio que ter um estoque de três livros, pra quando eu terminar uma saga, assim, de livros numa série, pra eu vir ler esses livros, assim, e me tirar da ressaca. Eu não sei o valor, né, desses dois, porque foi presente, mas é isso, o livro ele é bem molinho, assim, a capa. Eu, eu acho que eu sei um tiquinho desse livro, eu acho que fala sobre uma menina que ela descobre que ela é princesa, alguma coisa assim, mas é só isso que eu sei, gente. A diagramação é bem confortável, caramba, é muito confortável mesmo, olha isso. É bem confortável, eu gosto muito do livro quando ele dá espaço daqui de trás, sabe? E esse livro aqui, ele dá bastante espaço. Tem um cheiro meio... Cheiro de livro novo. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros que minha mãe me deu. Temos aqui Bridgerton, o segundo livro, que é o Bisconde, que me amava. Eu tenho o primeiro, que é o Duque Eu. Eu li ele dois anos atrás e eu reli ele ano passado. Quando eu descobri que a Netflix ia fazer, né, série, eu fiquei surtada. E aí, assim que eu descobri que ia ter série, já saiu a série. E aí eu vi a série e a série é incrível, mano. Eu vi a série... Eu assisti Bridgerton, os anteontem. Por que que tem dois plásticos no livro, mano? Olha isso! Tem dois plásticos. Uai, então tá, né? Ok. Continuando o nosso papo, eu já queria, tem um tempo, ler O Visconde, que me amava, que é o segundo livro da série da Julia Quinn, né, que tem, se eu não me engano, nove. Não sei por que que eu não comprei antes. E aí eu aproveitei a oportunidade e pedi que minha mãe me dá. Não sei quanto que ela pagou, mas eu tô muito animada pra ler esse livro. Eu sei que tem uma personagem aqui que o pessoal gosta bastante, que é a Kate, alguma coisa, assim, que eu vi o povo falando que, tipo assim, ela é top, top, top. Ih, eu já quero ler por causa dela. E eu já quero ler por causa disso. E também por causa do Anthony, né, gente? Porque nesse livro aqui vai contar um pouco mais do Anthony. Ai, cara, que delícia. Eu simplesmente amo a diagramação dos livros da Julia Quinn. Eu sou apaixonada nessa diagramação. Eu não sei. Eu não sei se é porque a página é maior, mas olha isso. É muito confortável de ler. A capa é assim. A parte de trás. O corte é normal, né? E a lombada é assim. Coisa mais linda. Outro livro que também o pessoal tá falando bastante é Amor e Gelato. Esse livro aqui é de uma escritora que eu nunca ouviu falar que é a Jenna Evans. Não sei como que fala a Jenna Evans. E falam que esse livro aqui é muito legal. Então eu quis também justamente pra sair de ressaca literária. Já temos dois livros pra sair de ressaca literária, né? Parece que a capa desse livro é tipo aquelas folhas recicladas. Que são recicladas, sabe? Não sei. Mas gostei. Aqui, ó. Gente, o livro é bem molinho. Eu acho que é com aquela folha reciclada mesmo. Tenho certeza que ele é mais frágil assim. Não sei. Deixa eu deixar o estilete aqui de lado. Peraí. Ó. Eu acho que é com aquela folha reciclável. Não sei. Se alguém souber, comenta aí, por favor. Olha aqui. A diagramação é meio confortável. Tem aquele espaço, né? E realmente o livro é bem molinho. Parece que vai... Sei lá. Não sei. Ele é mole, sabe? Tipo... Mas enfim. Muito obrigada, mãe, pelo livro. Vamos agora pro último livro que ela me deu. Minha Vida Fora de Sério. Terceiro. Eu, esse ano, tava com um projetinho de reler. Porque eu tenho o primeiro e o segundo. E eu tinha comprado o terceiro, só que eu comprei sem querer o segundo. Acho que eu li a coleção em 2018. Eu decidi reler. Fique sabendo de um spoiler que vai acontecer alguma coisa aí. E eu já tô triste. Mas eu sei que tem um quarto livro também. E a Paula Pimenta, ela tá enrolando, gente. Já era pra ver no sexto livro da coleção. Eu só joguei, tá? Mês passado, eu simplesmente decidi ler o segundo livro dessa coleção. E passei o quê? A madrugada inteira lendo. Então assim, gente. Já sabe que vem o surto. Tô muito animada para poder ler esse livro. Por mais que eu já saiba, assim, o que vai acontecer por causa dos spoilers. Eu acho muito confortável. Eu super consigo ler tranquilamente. E eu percebo que a leitura flui bastante, sabe? Essa é a capa mais bonita da série. Maravilhosa. Olha isso daqui, que lindo, cara. É muito bonito. A parte da frente, né? A parte de trás. Tem umas texturas. E a lombada. Eu confundo, gente. Lombar com lombada. Agora vamos para os presentes que o meu irmão querido me deu. Eu sempre fui uma pessoa muito desligada de política. Nossa, gente. O chão aqui tá cheio de plástico. Meu Deus. Eu sempre fui uma pessoa que nunca me importei muito com a política. Eu sempre fui meio que, tipo, ah, não gosto de falar sobre isso. Eu quero começar a estudar mais esse assunto porque eu não sei quase nada, sabe? Zero à esquerda no assunto de política. Não sei nada, nada, nada. Eu pedi pro meu irmão, Revolução dos Bichos, do George Orwell. Falam que esse livro, ele é muito bom pra quem tá querendo iniciar, sabe? Nesse ramo. Eu acho interessante. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que fala qualquer coisa que vem na cabeça sem ter argumento, sem ter estudado. Mas eu tô muito animada pra ler esse livro. Eu já tava querendo ler há um tempão. Deixa eu abrir aqui com vocês. Os vídeos, ele parece um pouco maior. Ele é super pequenininho. Olha. Ele... Nossa, a diagramação dele é super confortável também. Olha aqui. É bem confortável. As páginas são amareladas. Porque é uma leitura que eu quero muito fazer. E por que eu não li esse livro, eu sei que é muito importante. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu já li esse livro de ano passado. E eu quis porque eu quero ter na minha estante, né? E eu aproveitei pra pegar essa edição de capa dura, né? Qual editora? Da Roco. Porque eu não quis aquele box do castelo. Porque não tem a orelha. Eu sei que tem outro box, mas eu quis esse de capa dura mesmo. O medo de rasgar a página é o auge. Ai, gente. Olha isso. Vai ficar lindo ali na minha estante. Olha que... Não. Olha que lindo, cara. Olha esse livro. Que lindo. A parte da frente. A parte da frente. Trás. A lombada é assim. E eu... A letra é um pouquinho pequena, mas... É um pouquinho pequena demais, mas dá pra ler. As folhas também não são tão amareladas. É um pouquinho menos amarelado que o normal assim, sabe? Mas eu acho que vai ser confortável de ler. Antes de eu mostrar pra vocês os livros que eu comprei, eu vou mostrar um box que eu ganhei da minha mãe. E eu sei quanto que ela pagou, porque eu tava do lado dela na hora da compra. Tcharam, tcharam, temos aqui o box de Percy Jackson. Cara, eu tava querendo tanto esse livro. Tudo pra mim, Percy Jackson. Eu já li todos os livros. Eu li no Kindle e o box, ele é bem fuleiragem. Olha aqui, até soltou. Tá vendo? Bem, né? Só que eu quis, porque eu quis, porque eu quero deixar ele na minha estante, porque Percy Jackson é tudo pra mim. Eu ainda tô um pouco de ressaca literária, por isso que eu não comecei a ler Os Heróis do Olimpo. Mas eu vou ler em breve. O primeiro livro da saga, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que eu gosto bastante. Só que não é um dos meus preferidos. Porém, eu gosto bastante. A diagramação dos livros é super confortável, tá? E fora essa edição que eu acho belíssima. O segundo livro da coleção, O Mar de Monstros, que ele é um dos meus livros favoritos. Eu sei que muita gente não gosta de O Mar de Monstros. Sou apaixonada nesse livro. Não sei porquê, mas eu gosto. Terceiro livro da saga, que é A Maldição do Titã. E, ó, olha a capa que linda, gente. Percy no Blackjack. Ai, que nostalgia. Quarto livro, A Batalha do Labirinto, que, se eu não me engano, é um dos meus favoritos também. E o último livro da saga, que é O Último Olimpiano, que é o quinto livro, né? Eu amei esse livro. Porém, não é um dos meus favoritos. E ele é assim. Minha mãe pagou nesse box R$60,00. Foi uma promoção. Eu vi que hoje em dia ele tá R$120,00. Fiquem de olho na Amazon, porque... Não, acho que minha mãe comprou nas lojas americanas. E agora eu vou mostrar pra vocês quais foram os livros que eu comprei. Vou contar pra vocês o maior rolê que aconteceu pra eu ter comprado aqui dois livros. Eu tava tranquila, assim, na minha cama, mexendo no celular, quando eu recebo uma mensagem das lojas americanas, falando que eu tinha um cupom de R$50,00. Eles falaram, tipo, uma coisa assim, é... Vimos que nossa última experiência não foi muito boa e tal, tal, tal. E me deram um cupom de R$50,00 de desconto. No primeiro momento eu achei que era algum vírus, sei lá. Depois eu vi que tinha o verificado das lojas americanas. Devem ter mandado errado, deve ter algum problema. Porque eu não tinha feito nenhuma compra nas lojas americanas. Acho que deu bug no sistema. Quando eu cadastrei o cupom de R$50,00, funcionou. E eu pensei, mano, eu vou comprar isso agora, eu vou pagar agora pra, sei lá, depois eles cancelam. Eu tinha que comprar R$70,00 pra conseguir o cupom de R$50,00. E é claro, né, gente, que eu comprei. Eu vou deixar o preço aqui que eu paguei. Nesse livro aqui, mais um da Jenny Alsten, nessa edição aqui, maravilhosa. Essa daqui é uma edição nova. É da Elk Sells Your... Eu acho que é uma editora nova, eu não sei, porque eu tava pesquisando. E eu tô até seguindo o Instagram deles. Essa edição tava bem carinha, tava R$50,00 e alguma coisa. Só que aí, com um cupom de desconto, né, gente. Eu vou deixar o valor aqui que eu paguei pra vocês. Eu paguei muito barato, cara. Pra essa edição aqui. Temos aqui Orgulho e Preconceito dela também. Cara, olha essa edição que linda. A mais bonita. E desculpa, é a mais bonita pra mim. De Orgulho e Preconceito. Falam que é muito bom. A diagramação desse livro é perfeita. Olha aqui que legal. Assim que a gente abre... Aqui tem o trânsito aqui, né? Sei lá. Olha que lindo, véi. Mano, a diagramação é muito confortável de ler. É muito confortável. Eu achei que não ia ser boa a diagramação, porque eu falei, nossa, esse livro tá muito pequeno. O corte desse livro, gente, é rosa. Tinha amassada aqui na ponta. Mas nada que me incomode. Ele vai ficar lindo na minha estante. Olha a lombar. Lombada. Não sei. Olha a lombada. Que lindo. Ai, gente. Ai, meu amorzinho. Pra eu conseguir esse cupom de desconto, eu tinha que gastar R$70,00. Eu peguei esse livro aqui, Aprendizados, da Gisele Bintin. Eu tava querendo esse livro há muito tempo também. Quero começar a ler biografia. Então, bora começar, né? Com a Gisele Bintin. O preço tava bem conta também. Ainda mais que o cupom, né, gente? A capa, ela é... Parece que ela é meio aveludada. Eu não sei a capa desse livro. Mas eu pretendo ler esse livro ainda esse mês. Imagem. Olha que legal. Tem imagem. Que top. Deixa eu ver se tem mais alguma... O livro tem imagem. Olha que legal. Gente, é que eu nunca li uma biografia na vida, assim. Eu acho que é biografia que falam, né? A diagramação é super confortável também de ler. O livro, ele abre, sabe? É muito confortável de ler. Não, eu nem li, mas já tô falando que é confortável de ler, né? Olha isso. Agora, vamos para os livros que eu comprei na Amazon. Aqueles dois ali, né? Como eu falei, foram nas horas americanas. E agora eu tenho três livros pra mostrar pra vocês. Que são meus amorzinhos. Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu comecei a ler esse livro no Kindle. E eu decidi terminar de ler ele aqui no livro físico, né? Harry Potter é Harry Potter. Então eu quero ler esse ano, pelo menos, todos, sabe? E também é maravilhoso, né, cara? Eu já vi os filmes. A letra é bem pequena, cara. A letra é bem pequena. Eu acho bem pequena pra mim. Mas eu vou tentar ler. Qualquer coisa eu continuo lendo no Kindle mesmo. Parte de trás. Lombada. E bora pro próximo livro. Conectadas. Eu tava viajando, é... Viajando não. Andando. Não. Como é que fala? Navegando pela Amazon. E eu vi esse livro aqui, Conectadas. Vi o que o pessoal tava falando. E decidi levar. Pra também me tirar da ressaca literária. Já temos aqui três livros, né? Pra me tirar da ressaca literária. Gostei muito bem do que se trata desse livro. Eu só li o quê? A resenha? Resenha não. Aquele trem que tem tudo ali pra você ler, sabe? Esse livro aqui parece aqueles que você senta e aí você só sai do sofá quando você termina de ler, sabe? É bem molinho também. A capa. Acho que vai ser bem interessante essa leitura. Ele tem trezentas e algumas páginas. Eu já esqueci. E a diagramação é bem gostosinha de ler. Bem confortável. O livro abre todo, tá? Eu acho super interessante o livro abrir pra gente ler. Então, é isso. Tô animada pra ler. Agora vamos para o último livro. Qual será que vai ser? Temos aqui o primeiro volume de Trono de Vidro. Galera, isso mesmo. Trono de Vidro. Eu comecei a ler ano passado e eu terminei esses dias e eu tô apaixonada. Eu já li o segundo livro e comprei o primeiro porque eu quero ter a coleção. Terminei de ler Coroa da Meia-Noite e agora eu tô lendo A Lâmina da Assassina. Que livro maravilhoso. O povo fala que Tog começa mesmo no terceiro livro, que é Herdeira de Fogo. Tô só esperando, né? Gente, eu li no Kindle, cara. Olha que linda. É da galera record. E a diagramação é bem confortável, cara. Olha essa capa que linda. Esse livro tá com cheiro estranho. Tá com cheiro de barro. Mas olha que capa linda. Atrás é assim. Eu amei esse livro. Muita gente fala que é parado, mas eu gostei muito. Bom, gente, mas esse foi o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais book haul, pode comentar aí que eu trago. Eu quero ler muito esse ano. Então eu quero comprar bastante, ler bastante pra mostrar tudinho pra vocês. Beijo pra todo mundo e até a próxima.